Bruno de Carvalho recebe convite para novo e afirma, não foi da TVI. Bruno de Carvalho recebeu um convite para um programa fora da TVI. Bruno de Carvalho e Liliana Almeida de Carvalho receberam um convite para fazerem parte de um projeto diferente na televisão. Em 2023, e não foi na TVI. De recordar que os dois conheceram-se no programa Big Brother Famosos. Na TVI, e o casamento dos dois foi transmitido no mesmo canal. Neste momento, estamos a analisar o convite. Enfim, 2023 promete, revelou a cantora em declarações à selfie. O convite não foi da TVI, adiantou o ex-presidente do Sporting Clube de Portugal. Sem revelar mais detalhes sobre o projeto.